Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos aqui no Roblox Seedland. Olha no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Porque, galerinha, se vocês perceberam, eu não estou na minha ilha. Eu estou aqui na ilha de uma das nossas amiguinhas daqui do canal, da Mar. E, galerinha, eu vou estar mostrando para vocês a ilha da Mar, que está bem legal, gente. E, gente, prestem só atenção o tanto de crisântemo que ela tem. Ela fez tudo coloridinho, separadinho, gente, pelas cores. Aqui, ela fez uma máquina, um farm, eu não sei se é de pedra ou de carvão. Nesse espacinho, ela colocou duas caminhas, que são os itens que a gente consegue, gente, lá na ilha dos Spirit. Aqui, ela fez um espacozinho de Natal, com algumas comidas. E, gente, a ilha dela está muito fofinha. Está bem a cara dela, bem personalizada. Aqui tem um pouquinho de farm de uva, tem umas florzinhas ali. Eu não sei se eu acho que é um lili, não sei. Enfim, aqui, gente, ela tem dois farming também. Acho que é de pedra ou é de mármore. E a outra parece pedra ou é carvão. Enfim, ela tem dois farming aqui de pedra. E, gente, vamos ver aqui o que tem dentro dessa estrutura aqui. Toda feita de mármore, com esse bloco aqui, ó, de madeira. Acho que é madeira mesmo, madeira em formato de tijolo. E aí, gente, ela me chamou para ir ali, que ela queria me mostrar uma coisa. E, gente, eu estou mostrando tudo para vocês, porque o que eu achei mais lindo aqui na ilha dela, com certeza, gente, foi aquela Hello Kitty maravilhosa que ela fez. Aqui, gente, essa parte eu gostei muito também. Ela fez uma praia e aí ela usou aqui os blocos de areia. E ali, gente, ela fez um degradê, que é uma corzinha azul, tom sobre tom. São blocos azuis. Provavelmente ela fez com os próprios lírios, né? As flores fornecem a cor para você fazer o bloco. E, gente, ficou muito lindinha aquela praia, com cadeirinha de praia, com tudo. E, gente, aqui, ó, nesse espacinho, Você vê que parece um coração, corações que ela fez aqui, ó. Então, de ladinho parece um coração, mas também uma escada. Porque, gente, olha essa Hello Kitty, que coisa mais linda que ela fez. É, na verdade, ela falou que foi feito junto com outros amigos, todo mundo ajudou ela a fazer. E, assim, gente, ficou muito perfeito. Eu vou estar subindo aqui, ó, para ver também se tem algum segredo. Mas aqui só tem um portal para ela voltar para o hub. E tem uma vaca ali, gente. Eu acho que ela está perdida. E, gente, chegou o momento mais especial daqui desse vídeo, Que é o momento da queima de fogo, gente. Ai, que legal, cara. E ela vai estar fazendo. Eu vou ficar aqui posicionada. E, assim, a gente deu sorte que foi bem à noite aqui. Escureceu. E agora, gente, ela foi lá acionar a queima de fogos. Então, vamos esperar para ver, gente. E, galerinha, começou a queima de fogos. Olha que lindo que ficou ali, gente. A Hello Kitty. Estou me sentindo no ano novo, gente. Sei lá, no Natal. Está muito linda. E, gente, foi muito legal. Vim aqui na Ilha da Amar. Eu combinei com ela que eu iria estar fazendo um barco para ela. Então, gente, vai ter mais vídeos na Ilha da Amar. Eu vou estar fazendo o barquinho que ela separou esse item para eu fazer. E eu vou estar fazendo, gente, porque, assim, eu não sou nenhuma especialista. Eu fiz um na minha ilha. Mas eu fiz do meu jeitinho e tal. Mas ela pediu, galerinha, já separou os bloquinhos. E eu vou estar combinando com ela um dia para poder eu fazer o barquinho. E, assim que eu fizer, eu mostro para vocês. Beleza? Gente, essa semana a gente vai ter bastante vídeo de Slend. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Hello Kitty, tenha dado ideias para vocês. Um super beijo para a Amar. E até o nosso próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.